Salve pessoas, beleza galera? Saúde, paz a todos, beijão no coração, um bom dia para você, para sua casa, para sua família, uma boa tarde, uma boa noite, tudo vai depender da hora, do momento que vocês vão assistir esse belíssimo careca reluzente. Desculpa galera, vamos que vamos né gente? Peço aí licença para adentrar na sua casa, no seu recinto, aonde você estiver nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo, uma super dica, aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços, Chaveiro e Projetos. Gente, tem muitas pessoas confundindo o JR Serviços, gente, é a letra J e a letra R é de Jones Ramos, as iniciais do meu primeiro e segundo nome, tá gente? Jones Ramos, tá? Bom, então vamos lá? E eu falo aqui galera, da cidade de Carmo, região serrana do Rio de Janeiro. E como sempre, meu fiel escudeiro Alceu, quem não conhece o Alceu, gente? Que não é meu e nem é seu. Gente, olha, fica doido para pular aqui no meu ombro, ó. Fica o dia inteiro se eu deixar aqui, né? Fala bom dia, fala bom dia pessoal lá, dá bom dia. Fala oi, dá bom dia. Fica aqui. O lugar que gosta de ficar aqui em cima do esmeril aqui, ó. Bom galera, então vamos que vamos. Aproveitar esse momento, você que não é inscrito, você é meu amigo dono de casa, minha amiga dono de casa, meu amigo companheiro de bancada aí, meu amigo curioso, meu amigo crítico. Se inscreve no nosso canal aí, galera. Dá uma força para o seu amigo aqui. Vamos espalhar sabedoria e conhecimento a todos, né? Já se inscreve, já vai ativando o sino de notificações para vocês ficarem antenados às novidades do nosso canal, tá? Deixa o like, não esqueça de deixar o like, não deixe para o final do vídeo, vai largando o dedo no aço agora aí. E também comentem bastante e compartilhem o nosso conteúdo. Gente, falar em comentários. Galera, desculpa, tá gente? Antes de eu fazer o vídeo, eu gosto de falar um pouquinho, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas fazer o quê, gente? Eu tenho boca, boca é para falar, não é para ficar fechada. Falar em comentários, tem uma galera que gosta de alfinetar, gente, né? Muitos falam, muitos me defendem, né? Da mesma maneira, gente, que eu peço respeito a todos, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês está acontecendo muito. Tem muitos inscritos, acredito eu que a maioria dos nossos inscritos, não estou criticando, tá, gente? Muito pelo contrário, tá? Não tem nível de escolaridade completa, aí as pessoas às vezes esquecem de falar uma palavra correta, né? Engole algumas letras, né? Acredita, gente, que tem gente que entra no canal só para criticar um inscrito que falou, escreveu errado, alguma coisa assim de fato. Estou defendendo, gente, não façam isso, gente, tem que ter o respeito com o ser humano, tá? Respeito acima de tudo, galera, entendeu? As pessoas às vezes estão tão carentes de aprender algo aqui no nosso canal, de consertar, talvez na sua afobação escreve alguma coisa errada, tá? A gente percebe que realmente a pessoa não sabe o nome da palavra correta, a gente tenta corrigir de uma forma bem sutil. Mas não critique, meu amigo, ajude o seu próximo, beleza? Então vamos que vamos. Gente, ó, redes sociais, Facebook, Instagram, estamos presentes lá também. Você que quer aprender a consertar ventiladores, quer dar o primeiro passo, estamos aí comercializando duas apostilhas, a 1 e a 2. A terceira já está em fase aí de projeto, tá? A gente está elaborando o que a gente vai incluir nessa terceira apostila. Apostila 1, R$30, a apostila 2, R$40, gente. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum apostilhas de conserto de ventiladores, tá? Para iniciantes, nesse valor, tá, gente? Aí, entre em contato comigo aí pelos comentários que eu forneço as demais informações para vocês. Bom, então vamos que vamos. Desculpa aí, gente, esses quatro minutinhos aí de muito blá, blá, blá. Olha, chegou para reparar agora, galera, esse mini processador, tá? Da marca Vicini, beleza, gente? O que está acontecendo aqui, ó? Vejam só, galera, vamos lá. Vou focalizar a câmera aqui, ó, para o reparo. Vou ligar na energia, tá ligado? Ó, não está funcionando. A gente retira a tampa, retira o reservatório dele. Lógico, né, gente? Sem esse... Sem essas peças, ele não vai funcionar de jeito nenhum, porque ele possui uma trava de segurança, que é uma microchave, que é aqui embaixo. Vou chegar para cá para vocês verem, ó. Uma pecinha branquinha aparecendo aqui na ponta do meu dedo. Está vendo aquilo ali? Há um botãozinho tic-tac que aciona a microchave. Ela é acionada, galera, pela base. Está vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Está vendo esse dentinho aqui, ó? Esse e esse outro aqui, ó. Ele que aciona a microchave. Você vai encaixar, ó. Ele faz um tic-tac, ó. Está vendo? Acionou a microchave. Era para funcionar? Beleza, não está funcionando. Coloca aqui o seu triturador. E a tampa, pessoas? Essa tampa aqui, ela possui, olha, uma alcinha aqui lateral. E ela destrava o gatilho, o botão. Ele está travado, está vendo? Então, a gente vai colocar a tampa. Ó, colocou a tampa na sua posição correta. Aqui já era para ela destravar o gatilho. Ela não está destravando o gatilho. Vou retirar a tampa. Vou mostrar para vocês. Ó, vou destravar o gatilho com uma chavinha de fenda. Ó, destravei, ó. Agora vai funcionar, quer ver? Ó. Segurar para cá para vocês verem melhor. Está vendo? Esse, essa trava, esse gatilho, é essa peça aqui, galera. Olha, olha aqui, ó. Está vendo? Só que ela não está destravando, tá? O botão acionador de funcionamento. Por que, pessoas? Olha aqui um detalhezinho que eu observei, tá? Quebrou aqui, gente, uma partinha aqui, uma partezinha aqui, né? Ela vinha aqui e descia. Isso aqui quebrou, tá? Eu fiz o seguinte, né? Falei para o cliente que ele tem a opção barata. As duas opções são eficientes, tá, garçom? Tem a opção mais em conta, porém menos burocrática. E tem a opção que ele vai gastar mais um pouquinho, porém burocrática. Por que burocrática? Porque a gente vai comprar isso aqui na internet, né? Não vende só a tampa, vende esse conjunto completo, até pesquisei. Dependendo da marca, você consegue encontrar a tampa, né? Nesse aqui, você tem que comprar esse conjunto completo. Que é o preço da peça, mais a frete e o tempo de entrega, né? Como eu já falei para vocês, gente, aqui na minha oficina eu trabalho com consertos rápidos. Rápidos. O cliente traz hoje, na mesma hora praticamente fica pronto. Ele entra em contato com o cliente, o cliente vem e você já leva. A maioria dos meus consertos são assim, gente, conserto rápido. E vocês já viram eu aproveitando a própria peça para consertar, adaptando algumas coisas. Gente, eu dou garantia de todos os meus serviços. Então vamos lá, pessoas. Dê a opção para o cliente comprar uma peça, um conjunto desse aqui novo. E ele me perguntou qual seria o outro... A gente eliminar isso aqui, galera, olha. Esse trincadinho aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Tirar fora. E aqui, gente, olha, eliminar essa trava, botão aqui. Ele me perguntou isso aqui é necessário para quê? Eu expliquei, fui bem claro para aí. Por exemplo, aqui nada funciona, né? Você coloca aqui o reservatório no lugar, ainda não funciona, tá? Você bota o triturador, não funciona. Essa trava de segurança é justamente para ligar quando somente a tampa estiver no lugar, tá? Tá vendo? Não liga. Ele me perguntou, ah, não, Jorge, você pode eliminar, não tem problema nenhum. Falei para ele. Tudo bem. Mesmo assim, ainda dei garantia para ele, tá? Então vamos lá, galera. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu fiz aqui foi tirar esse pedacinho de plástico aqui, pessoas. Olha, aqui já estava solto, apenas trincado, quebrado. Agora a gente vai desmontar esse aparelho, vou mostrar para vocês, tá? Tem uns que são, ó, parafusos embaixo do pezinho de borracha, tá vendo? Você tira esses pezinhos. São quatro parafusos Phillips, ó. Tira um, tira outro. Pessoal, desculpa esse barulho que vocês estão ouvindo aí, gente. Aqui na minha rua, mas o pessoal gosta de reformar casa. Gosto demais. E tem uma casa aqui quase em frente à minha. E a casa ali, a pessoa desocupou, né? E eles estão reformando para alugar. Ó, você tirou os quatro parafusos, vamos retirar a sua tampa inferior. Ó. Aí tem essas engrenagens aqui, tá vendo? Essa aqui é até solta, mas tem aqui uma arruela de fibra. Vamos voltar para o seu lugar. Mostrou para vocês o passo a passo, tá, galera? Primeiramente a gente tira os quatro parafusos Phillips. Tira a tampa inferior. Tá vendo? Ele ainda está preso aqui, ó. Esse conjunto não sai, tá? Para você tirar esse conjunto aqui, vocês vão ter que remover esta engrenagem. Tá? Ó, e ainda não vai sair. Tudo isso que eu estou fazendo, galera, é para chegar aqui em cima, nessa trava aqui. Tem uns botões, tá? Vou mostrar para vocês. E a gente consegue fazer esse reparo por aqui, ó. Ele tem uma trava. Esse aqui não tem como tirá-lo daqui, ó. Ele é travado por baixo, galera. Então, a gente consegue tirar esse conjunto por aqui, ó. Esse aqui não dá. Se eu forçar aqui, posso até quebrar isso. Então, vamos continuar na sequência que eu comecei para vocês aqui. Ó, agora a gente vai tirar essa travinha aqui para soltar esse pino. E como é que solta essa travinha? Vocês vão precisar de uma ferramenta. Quem tiver aí, esse é de caixa aqui, gente. Olha. E tirar esses anezinhos e elástico, tá vendo? E se não tiver essa ferramenta, vocês podem usar uma faquinha. Mas para usar a faquinha, vocês têm que ferrar aqui por debaixo, aqui, ó. E fazer uma forcinha, assim, ó. Ela vai soltar o seu encaixe, ó. Está soltando. Muito cuidado, tá, gente? Porque se ela pular fora para vocês acharem ela, é meio complicado. Está vendo? Ela deu um salto aqui, ó. Mas como eu vi para onde ela caiu, aqui está ela, ó. Pronto. Retirou. Essa trava, esse anel elástico, a gente vai retirar, tá? Essa engrenagem, ó. Só puxar devagarzinho que ela sai. Que é junto com esse pino aqui de cima, ó. Pode até puxar o pino que é mais fácil ainda. Ó, puxou. Ó, soltou ela. A gente tem que marcar a posição, tá, gente? Nesse caso aqui, olha, essa parte metálica mais comprida para baixo. Ó, agora você consegue tirar tudo isso aqui. Primeiro tem que tirar essa peça aqui ainda. Pronto. Tirou. Deixa ali. Ó, lembra que tem esses anelzinhos elásticos. Esse arruela aqui, gente, olha. Fibra. E fibra. Vamos botar para o lugar. Pessoas têm que prestar atenção na sequência de desmontagem, tá? Estou fazendo com muito cuidado aqui para não perder o foco. Agora vocês vão retirar o conjunto do motor completo. Ó, tá vendo? Muito simples, galera. Muito simples. Retirou o conjunto do motor completo. Olha os quatro parafusos lá dentro. Um, dois, três e quatro. E essa peça aqui de cima. Para a gente remover o conjunto de trava. Aqui é a microchave que eu falei para vocês, ó. Isso aqui que é a microchave. Ela é acionada, tá vendo? Por esse copo aqui, esse reservatório ali. Vamos lá. Quatro parafusos, olha. Um. Dois. Três. Quarto e último. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai soltar a parte de cima aqui, ó. Soltou a tampa. Aqui está. Isso aqui que é a trava, gente, olha. Vocês já vão retirar essa peça aqui, ó. Isso aqui que impede de você apertar o botão quando ele está aberto. Quando ele está fechado, a tampa, né? E essa peça aqui, ó. Empurra essa alavanca para cá. Aí faz o movimento, né? Tá vendo aqui, ó. É tipo uma gaveta, né? Ele corre por dentro aqui, ó. Assim mesmo. Estou botando a faquinha aqui, tá vendo? Libera a passagem aqui. Trava. E aqui libera a passagem. A gente vai remover essa peça aqui, galera. Muito simples. Só tirar esse parafuso aqui, ó. Vamos tirar o parafuso junto com a mola. Eliminar isso aqui, ó. Beleza? Bom. Agora a gente vai voltar para o lugar. O acionador. Lembra que eu falei para vocês que essa peça aqui não sai por fora? Olha aqui, ó. Ele é enorme. Bom dia. Aham. Bom, pessoal. Continuando aqui. Desculpa que deu um meio intervalinho aqui. Vocês não percebem quando há duas pausas, né? Fui atender uma cliente aqui para tirar xerobos. Então, voltando aqui ao assunto, olha. Eliminamos essas três pecinhas, tá? Expliquei para vocês o funcionamento de como eu fico isso aqui. Tem uma teia de aranha aqui dentro. Junto com um pedaço de borracha. Pronto. Saiu. Então, vamos lá, galera. Aí, essa peça aqui, ó. Funciona assim, ó. Ela é o acionador. Está vendo? Aqui, ó. Coloca aqui. Essa ponta aqui, ó. Funciona assim, galera, ó. Acionando o botão liga-desliga, né? Então, vamos voltar com essa peça aqui para dentro. Vamos encaixá-la. Encaixou. E vamos colocar os quatro parafusos lá dentro novamente. Estão aqui, ó. Para colocar de volta lá, galera. Eu aconselho a vocês a usarem uma chave de fenda com ponta imantada, né? Essa minha parafusadeira já tem um bit dela já que já é imantada. Vamos colocar aqui um por um os parafusos, ó. Pessoal, o barulho aqui na minha rua agora aumentou porque estão retirando o entulho ali da obra da casa. Aí fica fazendo esse barulho aí. Beleza, pessoas? Aqui, ó. Agora o botão está livre, ó. Não está mais travado, tá? Feito isso, vamos fazer o seguinte. Colocar todo mundo de volta para cá, ó. Motor no compartimento do motor. Aqui assim, ó. Vou ver ele ficando aqui se encaixou direitinho. Próximo passo agora, galera, é voltar com esse eixo, tá? De cima para baixo, ó. Encaixou. A engrenagem. Encaixar aqui na posição correta. Encaixou. E a trava, galera, ó. Gente, hoje é segunda-feira, um dia de barulho aqui, caramba. Bota barulho nisso. Correto aqui, galera, é apoiar essa ponta do eixo aqui, ó. Na bancada, isso. Para ela não descer. Aí depois, você com a própria mão, você consegue colocar esse anelzinho aqui de volta na sua posição. Estou bem contando aqui, ó. Isso. Agora vai pegar um alicate. Não esse aqui, não, tá? Pode ser um alicate de bico mesmo. Pronto, travou. Gente, muito simples, tá, galera? Isso aqui não tem mistério nenhum, não. Ó. Conjunto no lugar. Próxima etapa agora. Será colocar essa engrenagem aqui de volta com essa parte aqui para baixo, tá, gente? Que pega nessa outra engrenagem que é do motor. Assim, ó. Beleza? Muito simples, pessoal. Não tem mistério nenhum. Agora, de volta, a tampa inferior. Agora, você tem que se atentar porque a ponta aqui desse eixo aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Aí, o legal é vocês tirarem essa arruela de fibra e colocarem aqui, ó. Fica mais fácil. Tá vendo? Beleza? Agora, vamos colocar de volta os quatro parafusos. E as borrachinhas, né? Que são os pezinhos antiderrapantes. São pezinhos de borracha. Meu pai que falava assim, borracha. Os pezinhos de borracha. Bom. Está resolvido, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Por dentro. Um restinho de... Alimento aqui. Aqui. Vamos fazer o teste, galera? Olha como é que o botão está destravado, ó. Vamos colocar o reservatório. Colocou. Já destravou a microchave. Ou melhor, já acionou a microchave. Vou colocar aqui a energia. Vocês vão ver que ele vai funcionar sem a tampa, ó. Beleza? Agora, vocês vão ver o triturador funcionando, ó. Show. E com a tampa no lugar. Problema resolvido, galera. Tá? Retiramos essas três peças aqui. Na verdade, são quatro peças, né? Que é um parafuso. Essa arruelazinha aqui de fibra. Uns dizem que é madeira, né? Fibra de madeira. Uma mola e a trava. Para poder funcionar o mini processador. O que aconteceu aqui, pessoal? Quem pegou o bonde andando aí? Essa tampa aqui, ó. Esse mini processador. Ela tem, tinha no caso, né? Uma alça aqui, ó. Tá? Com uma parte maior. Que destravava a trava aqui de cima. Que você ligava o triturador. Que era essa pecinha aqui, ó. Fazia essa função aqui, ó. A peça entrava aqui dentro. Fazia esse movimento, ó. Pra lá e pra cá. Só que essa pecinha, para destravar o botão. Necessitaria dessa peça aqui estar no lugar. Como ela quebrou, retiramos essa trava do botão. Ok? Isso tudo eu fiz, tá, gente? Com a ciência do cliente. Bom. E é um aparelhinho muito simples, né? Vocês viram o interior. Não tem quase que nada. Apenas o motor e a microchave que liga esse aparelho. Beleza? Eu sei que foi útil pra muita gente. Você, meu amigo e minha amiga, que gostou, deixa seu like. Compartilha nossos conteúdos com o seu amigo. Tá? Com o seu parente. Com o seu colega de trabalho. Você, meu amigo da bancada aí. Que trabalha junto conosco aí nos concertos. E não sabia dessa dica. Pega essa dica aí. Beleza? Bom, galera. Vamos ficando por aqui? Espero que muitos tenham gostado desse vídeo. Tenha sido serventia pra muitos. Então, o que eu preciso que vocês façam é compartilhem nossos conteúdos, gente. Com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beleza? Deixando seu like aí. A todos, mais uma vez, um forte abraço. Beijo no coração. Gratidão. Viva o Rock e até o próximo vídeo, galera.